Abertura Aleluia Aleluia Que Deus seja o Santo Mundo de Jesus Amém Que Deus faça uma coisa muito poderosa No seu coração esta noite Aleluia Aleluia Eu tenho certeza Da minha impotência E tenho certeza da soberania toda poderosa Do Senhor Jesus Aleluia Deus vive verdadeiro O Altíssimo E eu gostaria de ler Aleluia Neste momento Gostaria de convidar a igreja Para lermos Livro de Salmos Número 42 Livro de Salmos Aleluia Que hoje o Senhor tenha A quem fale a nossa fé De uma maneira Transportante Que a glória de Deus tenha sobre nós hoje De uma maneira Transportante Glória a Deus Que saibamos da festa da noite Muito mais do que já recebemos Em qualquer mundo da nossa vida Aleluia No Salmo 42 Versículo 1 Gostaria de ler com a igreja E também Eu leio o versículo 1 Na igreja Verso 2 E aí vamos até o final É o Salmo também Que exala a cura A cura divina Como a coça Suspira Pelas águas Correntes Assim Porte Ó Deus Anseia A minha alma Aleluia Aleluia A minha alma E os conceitos de Deus O Deus vivo Quando me ligarei Me garantirarei A nossa graça de Deus Minhas lágrimas Têm sido Meu alimento De dia e de noite Porquanto Me questionam O tempo todo Onde está O Teu Deus Porquanto O Teu Deus Porquanto O Teu Deus Dentro de mim Deposita Toda a Tua esperança Em Deus Pois ainda Eu louvarei Pelo Seu encramento Ele é o meu Salvador Glória Glória A igreja A igreja A igreja A igreja O Teu Deus Dentro de mim A minha alma Estará partida Portanto Dentro de mim Desde a terra De ontem E vejo Teu amor E vejo Que temos morte Do aviso As águas Chamam As correntes Mutruais As suas cataratas E todas As ondas Enormes Que precipitaram Sobre mim Declaro a Deus Na minha rocha Porquê Te esqueceis De mim Por que razão Caminharam Então Sem direção Sobre a opressão Dos meus inimigos Onde está o teu Deus Aleluia Por que estás assim Tão triste A minha alma Por que martirizas O meu ser Por a tua esperança Em Deus Por quanto ainda O louvarei Por tua presença Salvadora Ó meu Deus Aleluia Davi Estava com a alma Muito ferida Passando momentos Extremamente feridos Com muitas dores Na sua alma Quando o Espírito Santo Revelou este salvo E aqui neste salvo Encontramos O relato da dor Nós encontramos O relato da vitória E é onde queremos Nesta noite Firmar os nossos pés Perguntaram Perguntaram Para mim Deixa eu já Contar de novo Se lá na igreja Nossa igreja Tinha a rocha Ritmo A rocha Hoje alguém falava A rocha A rocha Nada nunca Então quando eu falava O ritmo Baíno Essas coisas Vem da baí A rocha Essas coisas E aí Perguntou Mas quando você Ele tem a rocha Góspel Isso lógico Nós temos a rocha Góspel Jesus é a rocha Ele é a rocha Verdadeira Ele é a rocha Quando firmamos Os nossos pés Então nesta noite Eu te convido A entrar E subir E pisar Os seus pés Na rocha Jesus é a rocha Vamos orar Comigo nesta hora Pai querido Nesta hora Vemos buscar A tua presença Na tua hora Com muita sabedoria Graças a Deus Contibição Manifesto Espírito Santo Senhor Levando cada um De nós Para a rocha Para a rocha Gloriosa Espírito Santo Que os teus filhos Nesta noite Sejam abençoados Fortalecidos Desenvolvidos E cagam por terra Todas as correntes Que tentam nos aprisionar Todos os ataques Que tentam ressalvizar Todas as construções Religiosas Que se infiltram E dominam Os nossos valores Sejam destruídas Para que a glória De Deus Supera a mão De transporte E sejamos Alguma geração Prática Ao mundo Deixe agora E para sempre Amém Glória a Jesus Glória ao Senhor Aleluia Passos para a cura Da alma Muito bem Princípios bíblicos Para a cura Da alma Siga os passos Daquele que pode Te conduzir Para um caminho De paz Jesus Cristo O autor da vida Essa imagem expressa Para mim A melhor maneira De ser um discípulo De Jesus Eu poderia Colocar esses pés Atrás De Jesus Não estaria errado Mas Essa imagem Ilustra A melhor maneira De um homem Cada livro Se tornar O homem missionário A melhor maneira De uma mulher Com sete demônios Se tornar A primeira mulher Que viu Jesus E a terra Que recebeu A hora De entregar O anúncio Da salvação Ou melhor Na ressurreição Olha que posição Gloriosa Deus deu Maria Magdalena Ela tinha sete demônios Depois Deus escolheu Deus não escolheu Pedro Não escolheu Tiago Não escolheu André Não escolheu O homem Não escolheu A mulher Ele disse Você vai lá Falar para eles Que eu ressuscitei Então isso mostra Que a mulher Tem um papel Simular Não O primeiro Onde é Mas o primeiro Onde é Onde é Onde é Onde é Onde é Seguindo Adiante É Foi uma Maria Mas Volta Você observa Que tudo Que esse Esse menino Ou essa menina Tem que fazer Essa menina Tem que fazer É ficar ali Se ele ficar ali Ele vai chegar Onde ele tem que chegar Porque ele está em cima Dos pés Do seu pai Não é diferente Conosco Agora vamos Precisa Nós já vimos Nas aulas passadas Os quatro passos Para a libertação Para a cura Arrependimento Perdão Confissão E restituição Sim Vamos ler junto Nosso texto Paulo Enviou A sua palavra Aleluia Enviou A sua palavra E os sarou E os livrou Da sua destruição Deus está Interessado Em sarar O meu coração Em me dar paz Mas como é Que eu sei Que o meu coração Está sarado Não tem paz Não tem gozo Não tem alegria Vive com ansiedade Não tem que me Não consegue perdoar É tudo Menos Liberar Depois de luz Porque a opressão Ela se manifesta No sofrimento Ela fala Como é que eu vou Conseguir essa obra Poderosa Através da sua fé Através do sangue de Jesus Através da palavra de Deus Através da glória de Deus E todas as vezes Que a glória de Deus Transborda no homem Ela faz com que este homem Alcance a paz de Deus Então nós Não temos salvação Bom Nós não podemos dizer Que uma pessoa Que está Enfrentando a mal Difícil Está sem a sua salvação Podemos Ficar na casa No caso A Bíblia não diz Você tem que ser cheio De alegria Para estar salvo A Bíblia diz Se quando o teu coração Crês E quando a tua boca Confessares Que Jesus é o Senhor Será salvo Então a salvação É outro assunto Mas eu sei também Que pela dor Pelo medo Pela ansiedade Por uma série De situações Eu também posso Me afastar de Deus E ao me afastar De Deus É que eu vou Perder a minha salvação Então Está relacionado Mas não está dependente Obrigado Querida Nós temos que ter Há alguns dias Que o canso É a alma Subida Com a dor Com o trauma Com a situação Com a dor Nossas células São respiradas E em outro Um trauma Se torna Uma e uma Mais e uma Conspirada De outras Nesse caso Então É Significa que A alma Não tem a ver Com a salvação É Sim, e lembrando também Que a só que está coberta de razão A só que está corretíssima As aflições da alma Não só câncer, úlceras Isso? E AVCs Várias, várias enfermidades Centenas São resultados São criadas e alimentadas Pelos problemas das emoções O tempo inteiro Letra B E os problemas espirituais Porque os emocionais e os espirituais Caminham juntos Letra C Vivemos uma sociedade poluída, poluidora Cada vez mais Nossa saúde é alvo De N corantes, N conservantes N Emocidas, hormônios E além do que a irmã falou Ainda tem o processo de ser ígido Derivado de contaminação De disfunção E uma série de outros detalhes Fora o patrimônio genético Então nós estamos vivendo Os últimos dias da igreja Numa época de assolação espiritual De assolação física Uma época que estava profetizada Há milhares de anos E que Jesus E que Jesus arrebatará a sua igreja Mas no mesmo dia Que Deus Arrebatará a sua igreja Ele também Vem dizer Para todos nós hoje Arrependei-vos E convendei-vos Para que sejam Apagados Vossos pecados E venham O tempo da paz Pela presença do Senhor Em Atos 3,19 Pois não A alegria é um O chão do Espírito Então o servo de Deus A gente sabe Pelo poder de Deus Que tem a vida A palavra que a irmã trouxe De Gata 5,22 Que é maravilhosa Diz assim O fruto do Espírito Santo Na vida de um homem É Dois pontos Amor Gozo Paz Tem os outros seis Relocabilidade Belignidade Mocidão Fé Temperança Nome próprio Amém Mas eu vou ficar com os três primeiros Amor Gozo Paz Não quer dizer Que não passamos Momentos tristes Eu li com os irmãos Um salmista Muito triste O tempo todo Perguntando Ó minha alma Por que se abates Dentro de mim O tempo todo O salmista Lutando com Deus E dizendo para Deus A sua angústia É devoradora A sua angústia Estava devorando O profeta Mas o profeta Encontrou a saída E a saída que ele encontrou Que eu quero Dividir no povo de Deus Essa noite A saída Que Davi encontrou E fechando O nosso ciclo de Diz tudo Sobre esse assunto É Amar os irmãos Davi Não fabricou Uma saída Davi Aprendeu Uma saída Através de algo Muito poderoso Que é Uma fé Ativa Na palavra Do Senhor A fé Pode ser ativa Ou passiva A fé passiva Se Deus quiser Deus faz A fé ativa Deus Faça isso agora Entendeu A diferença Irmãos A fé passiva Eu acredito Que Deus Tem poder de fazer A fé ativa Eu acredito Que Deus Tem poder de fazer Em mim Agora Entenderam Glória a Deus A diferença Todos os dois tipos De fé São bons Eu prefiro O segundo Eu prefiro O segundo Porque ainda que Deus Falar não Não me der O que eu preciso Agora Ficou registrado Um memorial Eterno Que alguém creu Alguém confiou Na falar Primeiro E o salvo Número 25 Diz Ó Senhor A ti levanta Minha alma Não me deixes Confundido Na verdade Não serão Confundidos Confir em ti Confundidos Serão os Que deram-se em casa Ensina-me A tua verdade Então o salvo 25 Versos 2 e 3 Mostra Que a fé ativa Ela tem Muito maior Probabilidade De ser recompensada Está bem Que algumas pessoas Não se envolvem Em uma fé ativa Por causa De valores religiosos Que dominam Sua mente Por exemplo A imposição De nós Se construíram Várias igrejas Evangélicas A ideia De que só pode A pôr a mão Na mão Ora Eu vou ter que rasgar Alguns versículos Aqui Antes de eu mostrar Os versículos Que eu tenho que rasgar Deixa eu te mostrar O seguinte Por que A religião Criou isso? Para poder Não ter um pastorado De um nível Dominador Tipo cardeal Tipo bispo E aí você olha Para o pastorado Como se ele fosse Melhor em você E aí você Viver sempre dependente Isso é dominação Religiosa Isso é malícia Isso é diabólica Isso não é de Deus Não vai explicar porquê Olha só Marcos capítulo 16 Lê aqui comigo E por favor Se você não for viver Isso aqui Tira da sua Bíblia E rasga esse negócio Que você vai carregar Um versículo Que vai condenar Sua fé Não faça isso não Olha só Marcos 16 15 Lê devagar No espírito Coração humilde Aberto e quebrotado Olha só Lhes ordenou dizer E de por todo mundo É ordem Ou não É ordem Então vai com 16 Você vai entender daqui a pouco Vai Isso quem falou Foi Jesus Agora você é sério Dezoito Dezoito Porão De novo Finalzinho Porão Vai para o começo Do verso 17 E este Sinal É só os pastores Que podem pôr as mãos Porquê que os que crerem Podem pôr as mãos Viu como é que a religião cai A marca da religião cai Quando a Bíblia lida Com atenção Se é só os pastores Que podem pôr as mãos Porquê que impôr as mãos É um sinal Que tem que seguir Qualquer um que crer Mas o senhor nega Porque algumas pessoas Que tem que ir vencer Porquê que eles aceitam Que tem uma na igreja Que não se serviu A gente pôr as mãos É o caso É o caso Ou porque também está escrito Há ninguém Em ponhais Precisamente As mãos Agora pensa comigo Pensa comigo Eu vou chegar Para o Monte Leomar Vamos pensar juntos E eu também quero aprender Estou aqui para aprender Juntos convosco Eu chego para o Monte Leomar E falo assim O Monte Leomar O senhor Arruma um vendedor para mim Um vendedor Muito bom Preciso vender um carro Arruma um vendedor de carros Para mim Por favor Rápido Porque se vendeu um carro Aí o Monte Leomar Cheia e me chama Um vendedor O vendedor do Maian O vendedor do Neve O vendedor do Carioca O vendedor do Gaúcho Espalha o anúncio do carro O mesmo todo Não tem nada errado O que Deus quis? Ele falou o seguinte Presbíteros Imponham suas mãos Porque a oração da terra É salvar o leite Mas Deus não disse Só os presbíteros Imponham suas mãos Deus chegou e falou Aqueles que creem Imponham suas mãos Se não parar os infernos Deus chamou todos os vendedores Olha Eu estou usando a palavra Perigosíssima Nos dias de hoje Mas foi essa que veio agora Deus está usando Todos os vendedores Para vender o carro Você não está entendendo, irmão? E ele disse Para os vendedores Não Venda o carro Presbitalmente Não impõe as mãos Presbitalmente Aí quer dizer Olha que angústia que eu tenho Muito grande Quer dizer Que os adolescentes Os nossos adolescentes Não podem Impor as mãos Para orar Quer dizer Que os nossos adultos Não podem Impor as mãos Para orar Os nossos jovens Não podem Impor as mãos Para orar Então Eles não podem crer Porque os que crerem Porão A mão Sobre os infernos E os segurarão Está aqui escrito Os que crerem Qualquer um E aí Por causa do medo De vender errado Ninguém vem te dar Por causa do medo De fazer Presbitar Então não vou fazer nada Imagina Eu chegando Diante de Deus E Deus falando Meu filho Quantos anos você me serviu Na terra Agora tecido Há quantos infernos Se curou Não tem nenhum Senhor Porque vem com medo De impor a mão Presbitalmente Oh meu Deus Eu não te vou Decorar os infernos Eu não disse Que os que crerem Foram Nossa Os infernos Dos curadão Ah Para acabar Na igreja Com isso Eu não disse Mas um dia Eu não mandei O bala Falar Para você Irmãos Veja bem Nós precisamos Entender Que Deus quer usar Você no poder E não é Só dentro da igreja Não Deus quer te usar Por dinheiro E depois Você acha Que esse emprego Vamos ouvir Pastor Você acha Que esse emprego Essa escola Essa festa Esse lugar Que você mora As pessoas Que você convive Não foi Deus O povo Que você Não quer dizer Não Será que não Tem uma estratégia De sonar Isso não Porque Deus Te chamou Para ser luz E luz Tem que brigar E quando uma certa hora Uma certa hora E a cura chega Aquilo espalha Na família toda E as pessoas Até vão Com a presença De Deus Em alguns casos Para servir Ao Senhor Jesus Cristo Muitos vão Irmãos Muitos vão Ao Senhor Jesus Cristo Porque ao encontrar Uma cura Um milagre Que Deus Teus Amém Muito bem Querido Tchau Obrigado Meu amado Irmão Muito obrigado É meu irmão A parte é do Senhor Se ele testemunha No seu coração Eu não posso ajudar Ninguém pode Meu desespero Nessa noite É desmobilizar Pessoas Que fazem zero Por ter medo De presse pegar O pastor Tiago Deixa eu chamar ele assim Porque Ele está sendo Muito sábio também Outros irmãos aqui Também Muito sábios Não será Perfeito Temos que ter possível Mas vocês Entendem A minha angústia A minha angústia É que eu não oro Por ninguém Eu não sou salvo Em curas Não, mas eu não tenho O dom da cura Tudo bem Não precisa ter O dom da cura Para orar Para o Deus Da doente Porque Deixe-se lá Seguirão Sem crer E se crermos Deus é fiel Para realizar Agora Quem tem o dom da cura Aleluia E quem não tem o dom da cura Pede para quem dá Jesus Não pode dar o dom da cura Você acredita que Deus pode dar você E o dom da cura Eu acredito que Deus pode dar você É o dom da cura Se você não tem fé É o dom da cura Fale com Deus assim Oh Deus Estou dando o nome da fé do Eduardo Que crê que eu posso ser usado O dom da cura Você não vai pela sua Na minha Mas é que o dom da cura Você falou Eduardo E sabe o que é Pedro Muito bem Muito bem Então Meus amados Alguém levantou a mão Que eu vi Um irmão Fosseu Muito bem Mas se eu tenho fé Sim Se eu tenho fé Para orar Eu não estou sendo respeitado Eu estou vendo Uma coisa É possível Existe uma chance De não Por exemplo Vamos ver Como é que eu posso explicar Sem confundir Aquela pessoa Que está recebendo A cura Está sendo falsa Com você Ela está vendo Amada Estão mentiosa E tal Porque ela está Com outros interesses E Você Acredita Que ela está Eu estou falando isso Porque a palavra É a palavra É a palavra Para precipitadamente Lá É fazer Pastores De quem não tem Chamada Porque Eu não ia explicar Isso Acho que isso Pode confundir Alguém Mas Alguns Desculpa Mas aquele texto De Paulo Para o jovem Ele está dizendo o seguinte Não consagre Obreiros Que não tem Testemunho Porque os obreiros Eram consagrados Com a intuição De mãos Então A aposta Falando assim Não impõe As tuas mãos Prestar a mente Sobre jovens Que não tem Testemunho Que era consagrar Obreiros De forma Egoísta Política Carnal Não fala De oração Mas você vai Explicar isso Como Se a palavra É a mesma Por inglês Aquele texto É para ministério Só que eu quero Usar essa palavra Para cura Também Amém Você Não sentiu De Deus Orar Então não Ore Quem vai julgar Como é Ninguém pode Te julgar Não ore Mas se você Sentiu De Deus De orar Peça um sinal Confira Na fé E vai lá E ore Porque o meu Desespero Vós Sois sábios Glória a Deus O que vós Não podeis É ser paralíticos É nunca Dar o passo De oração Entendeu Se no lugar Que tem pouca sabedoria Eu vou pedir vigilância No lugar Que tem pouca Pouca prática Eu vou pedir ação E é isso que estou fazendo Essa noite Então se se pergunta Hoje Se pergunta hoje Janeiro, fevereiro, março, abril Maio 120 dias 150 150 dias do ano Quantas pessoas eu morei em ser Não me responde Outra Na morte de Jesus É você Não me entendiam a questão Não me entendiam a questão Não me entendiam a questão Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu tive uma oportunidade Eu fui fazer uma meditinha Entre eu Que eu vou assim Com o levo Daí eu falei Então vamos lá E vamos lá E vamos lá E essa terra E a pessoa Acabou E eu falei Eu falei Eu falei Não como O que é essa Se ela vai acreditar ou não É o problema dela Que nós vamos chorar Eu sei que é feio Essa é minha terra Eu falei A minha terra Jesus quando orava E se crês Verás a glória de Deus Vamos crer Ela fumou Aleluia Vamos crer Quem crê Que a fé Faz a obra acontecer Eu creio Então vamos agir Sim senhor Pastor Eu em oração Eu levo em conta Quando Jesus nos orava Sim E ele falava o que Ele falava Eu descobri Ele falava Tu a fé De cor Então eu acho Um médico Da cura É de Deus É de Deus Mas está no No instrumento De Deus Está naquele Que está recebendo Então eu acho Essa posição De dono Curar É muito relativa Em relação A que está recebendo Nós estamos vivendo Num tempo De muitas doenças Sim ou não? Sim Precisamos De muitas curas Vocês não entendem Vamos Curas de corpo Curas de mente Curas de emoção E quem vai fazer Essas muitas curas? O povo de Deus Suas pessoas Irmã Cláudia Amada Sim Bom, Mãe Cláudia Eu tenho Que a senhora Fala sem microfone Tive que ter um microfone Para esse monstro De pergunta Os monstros Estão aqui Todo mundo Surtou? Muito bem Irmã Cláudia Existem Enfermidades Que são espirituais São obras De demônios E no caso De você ir Com a monstra Dos enfermos E orar A expulsão De demônio O demônio Pode querer Ir E fazer Assim Com a pessoa Como por exemplo Em Atos 19 Vamos ler rapidamente Atos 19 Mas eu não posso Deixar de fazer Porque eu tenho Demônio Que o demônio Não é demônio Você não pode Ficar parado Por isso Aleluia Mas eu entendo A preocupação Porque ela é real Aqui em Atos 19 Versículo 13 Ao verso 16 Olha que episódio Muito importante Para a gente conhecer E alguns Exorcistas Judeus Ambulantes Tentavam Envocar O nome Do Senhor Jesus Sobre os que Tinham Espíritos Marítimos Dizendo Eis Conjúdo-vos Por Jesus A quem Falo Prego Os que assim Procediam Eram sete Filhos De um judeu Chamado Sefa Um dos Chefes Dos sacerdotes Judeus Um dos irmãos Quinze Mas o Espírito Marítimo Respondeu Conheço Jesus E sei Quem é qual Mas Vós Seis Outro irmão Seis O processo Do Espírito Marítimo Saltou Sobre Eles Substituando A todos De tal Modo Prevareceu Contra Eles Que Desnudos Os inferidos Surgiram Daquela Casa Olha Eu O demoniado Deu a costa No set E botou Para correr O caldo Entendeu A sorte Desses set É que Esse demônio Não estava Botando Tudo Nesse Nos Outros Mas Onde Eu quero Chegar Tem Que Estar No Altar Lógico Tem Que Que Buscando Mas Tem Que 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 Mas Por Que O Senhor Começou Por Esse lado Porque Muitas Pessoas Serão Curadas Enquanto São Descobridos De Cura Eu Tenho Certeza Disso Estou Te Falando A Pai De Deus Muitas Pessoas Receberão Curas Curas De Problemas De Tem Anos Que Se Arrastam Quando Ele For Quando Ele Deixar Desculpa Quando Ele Deixar Quando Ele Deixar Aquele Cura Passar De 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 Chegar No outro Quando Você Bebe Uma Água Ripa Quente Joga De Cano Ela Vai Em Cano Também Ela Vai Em Tudo E Vai Chegando Lá Na Frente Com Tudo Que Ela Tinha Tirado Aqui Dentro Deus Ele Faz Um Arraso De Dória De Poder De De Magistrate Ele 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 Pura A Pessoa Tudo É Você As Vez Você Passa Ele Inteira Acabunhado Colhido Acreditando Que Não Pode E De Repente Você Dá Um Passo Você Veja Pode Da Outro Veja Pode E A cada Passo Que Você De Alguém Recebe Uma Benção Ou Seja Enquanto Deus Abençoava Os Outros Ele Restalou O Seu Tristério Sua Então Não Se Pequene Não Se Pequene Não Se Cuida Confira No Teu Deus E Faça O Que Ele Mandou Você Sabia Que Curar De Feira E Expulsar Demônio É Mandamento Para Qualquer Crente Ah Não Agora Só Pergou Pesado Sempre Vem o Juninho Juninho Querido Juninho Amado Juninho Juninho Expulsador De Demônio Juninho Tem Que Mandar Fazer Um Jalé Para Ele Os Críter Não Contra Se Pulsador De Demônio É Juninho Tem Uma Vontade Que É Parecido Com Uns Diálogos Que Tem Lá Na Igreja Ou Sai De Um jeito Ou Sai De Outro Mas Sai Sai Chegou O Bêbado Lá Recentemente Rapaz O dia Eu Estava Na Argentina Eu Morri De Rio Fiquei Tão Feliz Estava Ele Em Silas Argentina Bêbado Ele aprontou Feio o que Quis Gritou Mexeu Bêbado Ótimo Seus Ótimo Ótimo Vira Prilorar Ótimo Deixa o Bebado Lá Eu Sei A Bêbado Mexeu Quase Desviou Aquele Bêbado O O O O Quase Desviou Eu Fico Com medo Da História De Tomel Que Tinha Uma Semelha Do Sul Que Deu Muito Trabalho No Culto Também Toda Igreja Tem Se Subribo É Muito Bom E Aí Se Deu Trabalho Terrível Gritou Fez Isso Fez Da 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 Pouco O Pêbado Volta No Olhado Aí Calminho Olhado Tranquilo Continuou O culto Ele tinha Acabou O culto Eles Perguntaram O que Mas Se Tomou Banho Não Eu Batizando Ele Pode Ser Arto Pode Ser Batizado Quem Imagina Eu Fui Eu Fui 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 Tonel Batismo Ficou Mancinho Rolando Tremendo Libertou Então Isso E Isso Também Nos exora Para estar Sempre perseverante Sempre Fervorosa Leia Para a gente Mateus 10 8 Mas Não pode Fazer isso Hoje Não Hoje Está Cadê Isso Aqui É O interior Batizou Batizou Diz Que Ele Tinha Tanto Pecado Que Para Tirar Foi Batizar Várias Vezes Mas Ficou Mancinho Mateus 10 8 Olha Em nome De Jesus Nunca Esqueça Essas palavras Você Escutou A voz De Jesus Ali Porque O que Ele Leu Foi Esfalado Pelo Prato Jesus Estava Na boca De Jesus Então Como é Que Jesus Manda Você Curar Enferno Expulsar Demônio Pregar O Evangelho E Alguém Chega E Você Não Pode Orar Não Tem Carteirinha Sobre Antigo Tem Tito Pera Aí Ou Jesus Mudou De Conversa Ou Trouxe A Pior Que O Pensava Então Obedeça Jesus Olhe Pelas Pessoas Você Vai Se Assustar Você Vai Se Assustar Com O que Deus Vai Fazer Através De Uma Simples Oração De Um Servo Fiel Você Vai Se Assustar Não Pegue A Glória De Deus Não Se Sobrebença Não Faça A vontade do seu Coração Mas Deixe O Espírito O Senhor Não Seja Perceptado Confira O Senhor Mas Não Aceite O Imobilismo Porque O Imobilismo É Diabólico Por Isso Que eu Dica Diabólico Porque Faz O Servo Imóvel Ele Fica Um Ano Atrás Do Outro Senhor A Por Ninguém E Isso Não É De Deus Isso É A Vontade De Deus É Que Você Olhe Pelas Pessoas Não É A Vontade De Deus Que Você Fique Paralisado Não Faça Isso Jesus Tem Grandes Avivamentos Para Fazer E Falar Través De Você Você Pode Falar Isso Abençoa Do Aleluia Olha Abençoa E Interferir Na Varda Dela Agora Você Pode Começar A oração Agora Orando Por Essa Pessoa Do Seu Lado Pedir Que O Espírito Santo Que Faça Essa Pessoa Ser Um Instrumento De Muitas Puras Você Pode Pedir Isso Agora Peça Agora Deus Que Faça Essa Pessoa Do Seu Lago Uma Pessoa Usada Em Curas Glória Eu te garanto Que você Não está Olhando Errado Eu te garanto Isso Porque Essa É a Vontada De Deus Agora Ele Quer Diminuir Sua Peça Ao Senhor Peça Ao Senhor Aleluia Vamos avançar Deus Quer Te Usar Curas Aleluia Vamos Fazer Checar Pressão Isso Volta A Temperatura Pressão Como é que está a pressão do seu coração? Presta Estudir Pressão Da sua cabeça Sempre Falar Aquele Número Fala Isso Como é que está a sua pressão? Está alta Pressão Não está Mata Vamos fazer um Checar Espiritual Segundo Temperatura Está com febre Como é que está? Pois sabe A hipotemia Tanto a febre Como a hipotemia Também mata Pode seguir Querida princesa Como é que está a sua Acredite? Vontade de orar Vontade de Comer a palavra Como é que está a sua Acredite com Deus? A sua vida de oração Em casa Como é que está? Como é que está o seu tempo De leitura da Bíblia? Como funciona? Faça o meu checar Por último Como está Seus Como estão Perdão Seus reflexos Quando o adversário Sabe o que é ele? Quando O amor está errado Você percebe O que está errado? Como é que está a sua visão? A opção Mobilidade Tato Sentido Como é que chama Homem do Antólogo? Aquele sentido de movimento Nunca se fala aquele nome Rebeca não fala aquele nome Prozo Com uma coisa É isso aí Esse aí que ele falou Que eu não sei Que eu acho Que é a nossa missão Isso não é isso Não Como é que é Mãe Tiago? Próprio Próprio Obrigado Próprio Sefeção Como é que está A sua O seu sentido De próprio Sefeção Quer dizer O pessoal O pessoal Era pescador Mesmo Pessoal Mesmo Pessoal Mas não é só Nessa igreja Irmã A minha filha A minha filha Morrendo A minha cirurgia O pessoal Da Assembleia Lá De onde eu Seguei A 200 anos Se for da vontade A gente Para com isso Pelo amor Falei O que é isso É folha Velório Aí chegou Um lar sem bíblio Falei Como é que você Vem visitar Uma pessoa sem bíblio Ele Põe isso Ele Falei Eu sou Cajado Eu falei Não Isso não Porque Eu não gosto De fazer Um pouco mais Fale Para Isso Foi eu Falando Não é mandamento Porque as pessoas Estão certas Em falar isso Elas estão usando O versículo O direito delas Está coberto De razão Mas Maluncamente Ousadamente Loucamente E aí você Vai entender melhor Como terminar O testemunho Eu falei Na hora Eu falei Para de falar Isso Se não for A vontade De Deus Curar Essa menina E me fazer Olhar de novo Ele vai me dizer Não Mas ele vai ter Que me dizer Não Para uma alma Que creia De todo o coração Que ele ia fazer isso E assim Nós fomos Para jejum E orações Em sessões Seis horas De oração Sete horas De oração Oito horas De oração Jejum De energias Vamos de novo Mais três E aquela coisa Toda Se empatar E morre Morre E lá Agarrado No trono Senhor É teu direito Falar não Mas eu voltei Aqui Senhor E eu preciso Que seja feito Isso 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 Desse jeito Senhor A língua Pente Na porta Glória a Deus Aleluia Criando Que é desse jeito O máximo que eu queria escutar É não Mas sabe de uma coisa Eu escondei muitos Isso Aleluia E aí alguém chega E diz assim Então tá E se Deus não der Aí entra A obediência Perseverante Que diz assim Tudo bem papai O senhor não deu Mas sabe de uma coisa Papai Enquanto o senhor Fechar essa porta No trono da graça Pra mim Eu vou voltar aqui Tarde Após tarde E escutarei Outro não Outro seguinte Mais um não Não outra vez E ali estarei Incessantemente Até que os teus anjos Tenham vergonha de me ver Porque eu voltei Confiando Que o senhor Fará aqui Me impedir Na hora A nossa turma toda fez isso Davi Elias Pedro A viúva Todos os nossos irmãos Fizeram isso Eles me ensinaram Aprendi com eles E quero continuar assim Se disse não Eu continuo outra vez Crendo de todo o coração Isso é Hebreus 4,16 Não dependo de uma pessoa Para crer Eu dependo da fé E se ela está aí Eu serai lá Mordava Sem cessar Com o coração inteiro Sincero Dizendo o senhor É assim que eu creio É assim que eu espero Olha pra mim Senhor Aleluia Aleluia Aí é grande Aí fica forte Aí é diferente Aí não depende mais Da manipulação religiosa De quem separa Ovelha de pastor E o próprio ovelha Embaixo do ensino Aí você saiu Do cativíduo religioso Porque aí você encontrou Deus Começou com Deus Ouviu Deus Começou com Deus E Deus Está fazendo a vontade de Deus Então você vai ver Lembra sempre Que nós pastores Somos no mesmo nível Das ovelhas O que nós fazemos E estamos obrigados a fazer É ensinar Com exemplo De uma palavra Vigiar Avisar Exaltar Sofrendo Sofrendo Mas super E aí entra A questão Agora Vamos pensar Agora A questão maior Devemos receber Nessa noite É Hebreus 4,16 Que o Espírito Santo Está me falando Aqui em ouvir Toda hora E eu vou falar Hebreus 4,16 Princesa A gente A gente Nós como humano A gente Muitas vezes Eu por exemplo Agora que eu venho A gente insiste Como humano A gente quer A gente Carinhosamente A gente Insiste A gente vai lá Reserre o nome Volta No mês Que ele volta No mês Que ele volta A gente Insiste As coisas Que ensinam a gente A insistir E se Uma pessoa Que te deu 50 dãos Te der um sorriso E falar assim Sabe uma coisa Eu acho Que eu vou A gente A gente Você pode Voltar Semana Que vem Você não Fica tão Feliz Com uma Esperança Um sinal Uma alegria Humana Imagina Quanto tempo Sorrir Para você É isso Que a gente Com Deus A gente A gente É por isso Você vai ter Um filho É por isso Você vai ter Um filho Lindo os águas Glória a Deus Aleluia Hebreus 4,16 Glória a Deus Porque para Deus Nada é possível Hebreus 4,16 Cheguemos Pois Com confiança Ao trono da graça Ah Peraí Vou acabar Cheguemos Com desânimo Ao trono da graça Cheguemos Com dúvida Ao trono da graça Não Cheguemos Com Meio dúvida Meio fé Meio dúvida Meio fé Como é que eu vou chegar ao trono da graça A Bíblia diz assim Cheguemos Com confiança Diante do trono da graça Glória a Deus Afim De sermos Ajudá-los Em tempo O oportuno E alcançá-los A miseria A coragem Aleluia Chega Chega Com confiança Chega Com fé Viva Ativa Fé de Deus Ah não respondeu hoje Amanhã O fim de dia Nós continuamos Aleluia Isso se chama Resilhência Perseverante Resilhência Perseverante Crescente É essa fé Que Deus Quer No meu coração Eu recebo Essa fé Que Deus Jesus Aleluia Pode conseguir Princesa Línea Bada Jesus disse isso Vinde a mim Todos os que estais Cansados Eu vos aliviarei Deus tem alívio Tomai sobre vós O meu julgo Aprendei de mim Sofando-se o Vídeo de coração Encontrareis Aqui Meu irmão Isso aqui O resto De tudo Encontrareis Descanso Para as nossas Almas Deus Jesus Não disse Que aqueles Que o seguirem Viverão Em que dor De cansaço Constante Haverão Dias De angústia Sim Aflições Tribulações Também Mas Não era O nosso fim E não era Nossa maneira De viver Porque a maneira De viver Desse Entregador Jesus É Encontrareis Descanso Para as vossas Almas Encontrareis Descanso Para as vossas Almas Nós Queremos Encontrar Descanso Para as vossas Almas Jesus Quer mais Descanso Em João Capítulo 10 Versículo 10 Ele disse Que o ladrão Vem para matar Arromar Destruir Mas eu vim Para que tenham Vida E é vida Para abundância Em João Capítulo 16 Versículo 33 Diz No mundo Tereis aflições Mas Sejam Bom ânimo Porque eu venci O mundo O salve É bom ânimo Qual é o teu ânimo É bom? Onde está o teu ânimo? Ele disse Tente Com ânimo Boa fé Boa confiança Boa esperança Ah meu irmão Salmo 62 Versículo 8 Diz A minha esperança Está em Deus Vem e vem A minha salvação Aleluia Glória a Deus Os irmãos Romanos 8 18 Diz Que as aflições Do tempo presente Não são para se comparar Com a glória Glória a Deus De sempre João 11 40 Diz Se creres Ó o bom ânimo Se creres Graças a glória de Deus Quando você e eu Estudamos Marcos 17 Marcos 16 17 Nós estamos desafiados A tomar a decisão Foram mãos Para os enfermos Eu sou o heró Às vezes eu tenho Que pôr a mão Sobre com medo Porque eu estou o heró Às vezes é minha mulher Às vezes é teu marido Às vezes é teu filho Que liga Pô meu Deus Qual é a mãe Que quer o filho Nas trevas Não existe Pai Não existe Mas creia Impõe a mão E olhe O Senhor Vai te mostrar Uma coisa Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É Prossegue Por favor Já vimos Pode avançar Princesa Eu achei isso Muito bonito Quantas vezes Fui eu e ele Essa criança Quem pode Deixar-nos comigo Não temos Não te rodeio Esposa-te Em bom ânimo Não temos Nem te espansa Porque o Senhor O meu Deus É contigo Por onde vem Ninguém aqui Conversando por mim Ninguém aqui Conversando por mim Pode dizer Eu sei o que diz Eu não sei Mas uma coisa eu sei Se eu estiver com Jesus Eu não preciso Ter que ter que te ame Porque ele Cuidará do meu amanhã Você crê que Deus Vai estar fazendo agora Tocando o coração De alguém agora A seu favor Você gostaria de saber Aleluia Você crê que Deus Pode estar escrevendo Uma outra realidade Para você agora Nesse momento Aleluia Depois você já está Pensando que você Encontra o que ele escreveu Mas ele escreveu agora Enquanto você estava Crendo e derramando Sua alma diante de Deus A gente tem ilusão De que a gente Que Deus fez Na hora que chegou A notícia Para a gente Não é isso Deus fez o que ele quis E nós ficamos sabendo O que ele quis E ficássemos sabendo Crê no Senhor Confia no Senhor Não deixamos Não te mandei eu Esposa Tem o mano Não tem Leite esposa Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde Criam Deus Josué Amor Aleluia Aí eu coloquei Eu Esse aí sou eu Isso sou eu Isso sou eu Eu chegando Na sala de aula Eu saindo Da sala de aula É eu Out e tab Espera aí Out e tab Para abrir a janela no meio Out e tab Ok? E aí você não precisa Fechar isso aqui Para fazer isso A nova janela no meio O áudio vai no tab Abrir Então fecha É isso Vai no 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 Eu sempre sou inteligente, sempre sou inteligente, mas tem gente que é live, muito live, e aí ela pensou agora, até que alguém reconheceu, eu não fui na bolsa que eu já reconheci, vai lá no pedrago, aí tem assim, tem um luso, um videozinho com lusa nasceu no chão, eu prometi o negócio, pra vocês verem a diferença, o que é um cliente com fé e sem fé, coloca lá, videozinho, tem som no drag? Vai sair som ali nas caixas? Coloca aí pra mim, tem um luso, branco, polar, se arrastando no chão, acho que é ele, então vou trabalhar na segunda-feira, aí, coloca aí, vai sair o som, nada a ver com você não, tá junto, você é palhaçado pessoal, tá? Não, nada a ver com você, por favor, vamos lá, vamos aqui, eu não posso não, eu devo ver com você, de coração, você é Fabrício que faz isso, Fabrício também não é, bora, bora, vamos lá, vamos lá É, eu acho que eu não posso não, é, eu não sou branco, é, eu acho que eu não acho, ajudo você a achar, adora, não, pode ir, peraí, declínico, colateral, subma, transibilização, tabernura, não, pode ir, ah meu luso, cadê você? Não, 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 não Só um minutinho, peraí, vamos pro livro, que aí a gente acha mais rápido E qual para nós vamos usar? Cadê o músico? A ideia agora é isso, aperçoe Não, esse é pintura-se a verba Não tem aí não, é pré-história esse Esse é pré-história Ele tá farinho Ele tá ali com o uso Vocês não sabem que era bastante com o uso, tá bom Ele foi subindo? Foi, não, vocês não se gostaram de ver como é que sai da igreja e entra na igreja Ah tá bom, tá igual com o princesa Isso, muito bom Vai agora Só A amiga é a menina inteligente, pode ir Ela fez certinho Tá, não é, pode ir mais Mais Mais, mais, mais Não Opa, peixe nele que ela cresce Eu sou o professor Miguel Acho que eu não posso sair da igreja Porque não tem nada Só precisa É DLT que vai economizar espaço DLT hoje atrás, eu acho É no início do senhor Desculpa Desculpa, irmãos É, só o que já que você tá aí Só o homem de juízo que passou pra nós O último denocionado Irmãos, esse homem Ele era um maravilhoso No décimo de setenta Ele abriu um centro de recuperação de drogados E... Morreu em dois mil e onze Um herói da fé Um gigante da fé David Wilson Ele escreveu o livro acusado Criado, desafio jovem dos Estados Unidos Ele... Abalou a sua geração E ele tem uma mensagem que fala pra nós hoje Dentro desse assunto de cura da alma Como permanecer firme De uma maneira especial Pode alcançar, por favor Pastor David Wilson Tudo o que você puder ler e ouvir deste homem Vai te definir Amém É, não! A Arizona Но não começou Antes Um brancinho Eu Depois Um brancinho Vis rondou Abertura 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 Amém. Amém. Eu amo essa frase. Amém. 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 Aleluia em cima. Eu não tenho mais nada para fazer. O que você quer que eu faça com um resultado desse? Eu falei, você pode fazer uma coisa assim, você não vai mexer na minha fé. Porque você não tem nada para fazer, meu irmão. Meu Deus, tem. E ali, nem de luta eu vacilei. Com o pior que eu fosse, eu criei o Senhor e operar o milagre. E o pior que eu faço um trabalho com o meu marido na Santa Rita, estão conversando. Glória a Deus. 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 Eu tenho um negócio para me acabar com esse espiritual, então. Pois eu vou ligar com a senhora. Vai distribuir gratuitamente tal material para as mulheres. Glória a Deus. Amém. Vamos ler juntos. Mas agora, nenhuma condenação há para os restantes em Cristo Jesus. O Senhor não anda o cerco da carne, mas o Senhor é o Espírito. Nenhuma condenação. Não assente a condenação. Pode gostar? Enche-nos do Espírito Santo, e é aí que eu quero encerrar essa corretinha. Pode passar mais uma, não precisa. Pode fechar aqui. Eu quero encerrar, irmãos, agora. Pedindo isso aos irmãos que eu pedi hoje. Nós já vimos nas outras aulas, precisamos amar, precisamos perdoar. São quatro contos. Nós vimos nas outras aulas o arrependimento, a confissão. Não pode esquecer nada do que foi falado antes. E hoje nós estamos ouvindo muita palavra ação crente. Como é isso? Ação crente. Inferativa. Enfrentamento. Porque Deus não te ensinou tudo isso para você saber sobre. Mas era para você saber como. Não adianta saber sem fazer. Uma vez o meu Senhor salvou Jesus Cristo, terminou de alavar os pés dos discípulos. E disse a todos. Vós, sabeis, bem-aventurados sois, se fizerais. Verso 17, capítulo 3 do Evangelho de João. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz, não sejais ouvintes esquecidos da palavra. Como um homem natural que olha no espelho. Ah, tá, já sei. E sai dali com um condicionado. O Espírito Santo quer mostrar o seu poder na sua vida. Ele escolhe pessoas simples, pequenas. Porque ele usa as coisas que não são, para confundir as coisas que são. Ele usa os pequenos. Viz, aos olhos do mundo, para fazer aquilo que os grandes não conseguem fazer. Ele vai usar a sua fé e a sua mão. Glória a Deus. Talvez, você é a pessoa escolhida para aquela pessoa e não sabe. Então, o que deve fazer? Ir, vá, coloque a sua fé e ação, ame, perdoe, receba agora a graça, o perdão, a misericórdia. Tudo que nós falamos esses três sextas-feiras atrás. Amor, perdão, confissão, restituição e, hoje, coragem, fé ativa, ação incisiva na direção da vitória. Onde posse das promessas de Deus. Eu vou ler aqui algumas promessas. Aliás, todos vamos ler algumas promessas? Olha, vossa princesa. Vamos ler algumas promessas? Ah, sim, é o que eu acabei de falar. Orar é o ato prático do evangelho que demonstra a eficácia da fé. Fé morta sem homens. O poder será revelado na ação. Muito bem. Ah, mas eu sou frago. Parabéns, porque ele gosta de usar fracos. Então, bem-vindo ao time e nós vamos ser usados por Deus. Deus não usa fracos. Ora, o Senhor e o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Pode almoçar? Tem mais promessas? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei com os firmes e não nos submetais de novo ao julgo da escravidão. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Mais um. Como livre que sois. Não usando toda a vida hipernalha e pretexto de malícia. Mas vivendo como servo de Deus. Avançando. Jesus disse. Marta, Marta. Estás ansiosa e afaticada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Então, deixe comigo. Mãe. Mãe Graça da Alemanha e a terra com Deus. Avançando as vossas questões em divino-tudo e imbecidas diante de Deus. relógio ao Senhor com a santa graça aleluia, adiante amando a Deus sobre todas as coisas amando ao próximo como si mesmo, assim nós vamos ser criados, usando a fé viva na palavra, repreendendo o mal, vivendo uma vida de adoração, quanto mais você louva e adora a sua casa mais você enche a sua casa na presença de Deus, se você colocar um hino, é ótimo se você adorar junto com o hino é ótimo e maravilhoso porque onde está o Espírito do Senhor está no meio daqueles que o invocam em Espírito e em verdade Deus dá vida no meio dos louvores se você faz o louvor, Deus faz a presença começa a cantar mais dentro de casa você vai cantar com o clima da sua casa começa a profetizar no nome de Jesus, recebe a palavra entrega, recebe a entrega e você vai ver a morte de Deus agindo começa a orar ali as pessoas enfermas e você vai ver Deus fazendo o louvor você nem sabia nem sabia que Ele podia fazer com você se você se atrevenar se você se atrevenar e se colher os anos passarão e o talento enterrado é talento que não aumenta talento enterrado é talento que não cresce nunca esquece disso amando a Deus sobre todas as coisas amando a próstata com a si mesmo vamos é irmão que está conseguindo a mente parece um louvor né te ajudo te sustento te quero perto mas eu gosto não é o que não gosto mais e fecha te ajudo te sustento o cara está velho também é o que é bom porque tem aqueles princípios mas aí está caindo está caindo que está no meu anel está caindo te ajudo te sustento te quero perto melhor o que te ajudo te ajudo te ajudo primeiro primeiro beleza te ajudo primeiro te escolhi e você isso é bem bem interessante dá uma camisa bonita isso eis aqui o meu servo a quem escolhi o meu amado a quem me ama se comprasse é você é você amém ansiedade mata mas vamos lançar sobre ele não vai ver aqui é dar-se confiantemente é um poderoso ato de fé tem essa fé ali infelizmente é a vida de milhões de pessoas no Brasil e aqui diz nossa ansiedade não esvazia o sofrimento da manhã os chaves puxam hoje falaram não falava em língua estranha não tinha seus problemas mas ou um pipom quando chegava no céu tenho certeza ele ia ser uma escalona mas tenho certeza certeza absoluta expulge o segundo escalão ele não 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 fala não 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 batista 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 poderoso batista bom batista forte segundo escalão logo mata a gente o ventinho espulge muito bem olha só que essa coisa linda que eu amo eu amo muito expulge os que tu não quer que eu sinto nossa ansiedade não esvazia o sofrimento da manhã, mas apenas esvazia a força do anjo eu amo esponja, maravilhoso esponja muito bom, amo eu leio ser mais tempo gosto muito ser mais tempo pode avançar? não, o ovinho lá irmão o ovinho, é nós mais um, só mais um vai aparecer o ovinho ah é porque tinha dois estourados e os outros tudo com ele, chegar a presidência pode avançar, Deus aqui eu pego o famoso perigo no efeito do raio irmãos não, tem que se avançar eu quero, esse aqui eu compreendo não, eu sei, essas coisas acontecem direito acaba tudo, agora vai à frente vamos lá mais um, mais um eu queria que nós encerrássemos aqui despojando os principados e as protestais publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz vamos encerrar aqui qual é o demônio que luta contra a minha vida e que vai inventar a minha visita ali eu não sou super homem se Deus não lhe guardar o diabo escorteja na rua o diabo faz cair fogo do céu nunca esquecer isso quando Jó foi atacado uma das vergonhas que passou é que caiu fogo do céu e quebrou o remanho dele e não foi mesmo que eu toquei fogo Deus deixou o diabo tocar nele e o diabo fez cair fogo do céu e quebrou o remanho dele sabe como é que os filhos de Jó morreram? foi um vento poderoso que veio em cima dos filhos dele e Jó fez nada errado, pecado nenhum mas o diabo usou fogo para queimar o remanho e o vento para matar seus filhos o diabo é sua responsável por ele senão ele tem muito poder então se ele quiser me manda agora até que ele vai me matar se eu to ali no 2.15 digo vocês porque se eu tiver medo dele o teu religião parou e sempre que parou o teu religião resistir ao diabo é vencer só de você não cair na cabeça dele você já está vencendo ele aleluia resistir é vencer a batalha espiritual é uma das batalhas que você não precisa do inimigo destruído para ser vitorioso então alguém disse você só precisa de não ser envolvido pelo inimigo e já resta de nós aleluia graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nós em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos abombrou despojando os principados e os protestados publicamente os expus ao desprezo riofanteis na cruz aleluia vai contra você vai contra Jesus Jesus não deixa você morrer peço aos irmãos que nos ficamos de pé e fazemos o coração nessa oração eu gostaria de pedir aos irmãos que nós exercêssemos agora o que nós estudamos hoje que você possa pôr as suas mãos para o pessoal estar do seu lado encoste as suas mãos você está olhando por essa pessoa você não sabe se ela tem uma ferida ou sabe não sei nem mas seja o que for eu peço a você agora para impedir a cura verdadeira completa e plena sobreviver a pessoa se a cura das emoções se a cura das almas é completa ou não se a cura do corpo se é uma tristeza provocada por uma perda ou por uma aparente derrota eu não sei ninguém precisa saber também mas coloca nós com autoridade a autoridade de discípulo que foi enviado para fazer isso porque foi ele e não nós que disse curar os empregos e morarmos para os empregos e nos curarão ora comigo agora faça seu oração aí vou fazer a minha aqui tem que esquecer a minha volta eu vou dar sem microfone porque eu vou orar com o Júlio aqui vai com a mão sobre mim vem cá glória a Deus aleluia isso eu vou orar para você se eu for assim nada vem pra cá vem cá entra no fogo aqui isso vem pra cá e nós vamos orar agora e você vai fazer a sua oração aí eu vou fazer aqui vamos orar ai nosso Deus Senhor nosso Deus nós colocamos as nossas mãos os nossos cérebros e podemos antes de eu a época possa ser sabedoria os meus filhos recebora 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 e são que a Universidade que a Inoc Suppose teriaывать em carros que meses � tripam aom about ire therapies Deus te abençoe. 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 livro de reis, é isso? Samuel, primeiro livro Samuel, é só o primeiro? o primeiro e o segundo livro o profeta Samuel então os irmãos, as irmãs estão convidadas a estar conosco vamos orar o Senhor encerrando este nome Deus querido diante da tua presença estamos gratos ao Senhor com mais o ensinamento da tua palavra nós louvamos o Senhor o teu nome porque fomos fortalecidos no Senhor a tua palavra nos faz fortes por isso nós louvamos o teu nome Senhor pela vida do teu servo pastor Eduardo que tem estado a serviço do evangelho de Cristo e que tem nos ensinado como vais acerca Senhor da tua palavra louvamos pelo ministério do teu servo louvamos pela tua família pela igreja ali em Carapina pelos nossos irmãos que aí estão reunidos nós te louvamos porque temos visto a operação do Espírito Santo de Deus na vida do teu servo há muitos desafios mas o Senhor tem ajudado o teu filho a vencer te louvamos ao Deus pela tua igreja aqui neste lugar por nossos irmãos por aqueles que tem estado enfermos mas que tem sido assistidos pelo Senhor te louvamos porque não tem faltado as experiências com o Senhor não tem faltado sobre nós o fortalecimento da fé na vida do pastor Samuel oramos para que o Senhor venha dar livramento preservar o Senhor de toda e qualquer ação do inimigo ajudando na vida física na vida espiritual na vida profissional oramos para que em tudo a mão do Senhor seja sobre a vida do teu céu que também tem a grande responsabilidade anunciar o evangelho de Cristo assim como toda a igreja aprendemos com o Senhor que não há diferença no céu com relação ao chamado para o trabalho e isso nos ensina e nos engrandece precisamos tomar posse daquilo que aprendemos para que não sejamos soubidos com relação ao chamado de Deus o Senhor nos chamou para darmos frutos e queremos ser instrumento de Deus por essa terra queremos ser boca de Deus ser conosco Senhor te agradecemos por este culto e agora em ter nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus nosso eterno Pai as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todo o corpo de Deus em toda a face da terra desde agora e para o mundo sempre Amém Amém irmãos a todos a paz do Senhor então um abraço to vois Pal Senhor Senhor Deus abençoe e é Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.